Música Atenção, aniversariantes trocando de pares, para homenagear amigos, familiares, aniversariantes trocando de pares, por favor, vamos lá Atenção, aniversariantes trocando de pares, para homenagear amigos, familiares, aniversariantes trocando de pares, por favor, vamos lá Música Aniversariantes trocando de pares, por favor, vamos lá Parabéns! Parabéns! Tudo de bom para a vida de vocês! Saúde! Paz! Muita alegria! Muita paz! Valeu Vilmar! Tudo de bom para vocês! Agora sim, pode cortar o bolo e servir! Eu quero um pedaço, a banda também! E vamos prosseguir dançando! Agora suba o álbum Banda Filadélfia! Onde que pega a cheia? A cabelada! Onde que pega a cheia? A cabelada! Pega a cheia de novo! Tem que pegar a cheia agora! Também quero! A moça furou a filha! Ela furou a dineta! De novo! Essa moça! É a cheia! Eu nem sei quem é ela, mas ela veio me compreender! Eu já comprei três vezes! Muitos anos de vida! Viva! Viva! Deus te abençoe! Boa noite! E depois da festa aí... Super maravisão... Somos! Somos! Viva! É um abraço! Aí eu já comprei... E aí eu vou completar de novo! Não, vamos lá! É aqui! Imagina quantos vezes eu tenho! Olha, abraço! Deus te abençoe! É verdade, né? Hoje... Ai, que susto! Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho! Obrigado.